O fim do ano tá aí e óbvio que uma das coisas que a gente mais tem é espumante. Hoje eu quero te ensinar a fazer quatro drinks diferentes com espumante. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje a brincadeira é drink. Nós vamos um pouco além da gastronomia como um todo. Por quê? Quando a gente faz a comida, quando a gente faz todo o resto das coisas, normalmente é pra um momento de festa, confraternização, reunião de pessoas e uma das coisas que a gente tem é a bebida. Pode ser alcoólica ou não. Hoje eu quero te ensinar a fazer quatro drinks diferentes com espumante. Por quê? Esse vídeo tá saindo em dezembro, então é época muito propícia pra final do ano, a gente ter festas e a gente fazer alguns drinks com isso. Então eu vou fazer alguns drinks com espumante pra você experimentar em casa. São quatro, como eu falei antes. O primeiro é um Aperol Spritz. Depois nós vamos fazer um Beline, vou te explicar o porquê desse drink. Nós vamos fazer um Kir Royale e também vamos fazer uma Mimosa. E pra começar, a gente vai começar com o Aperol Spritz. Deixa eu pegar aqui o meu medidor, o meu dosador. Por quê? Aqui é muito importante a proporção que a gente vai fazer. É bem simples. A gente vai trabalhar com o Aperol, que é um amargo, um bitter que a gente tem aqui. Se você não tiver Aperol, dá pra utilizar o Campari, só que daí muda. Não é mais Aperol Spritz, mas sim o Campari Spritz. Spritz é uma bebida muito típica da região do Vêneto, na Itália. Inclusive foi difundida no mundo inteiro e na Itália inteira. Então é uma bebida muito bacana. A gente vai utilizar pra essa bebida duas medidas. Então ó, eu tenho uma medida aqui ó, 30ml e 60ml. Eu vou medindo de 30, duas medidas de Aperol, que é esse amargo. Então se você conhece Campari, você conhece o sabor do Aperol. Olha lá ó, uma e duas medidas. Essa minha medida, pra você saber, é de 30ml. Mas não se preocupe tanto com a medida em si. É mais a proporção. É um, dois, três. Um de água com gás, dois de Aperol, três de espumante. E aqui ó, vamos pra água com gás. Aqui eu vou colocar uma medida. Com cuidado. Foi. E essa é uma bebida um pouquinho mais amarga. Então se você não tá acostumado com uma bebida tão amarga, com um sabor mais amargo, toma cuidado. E claro, aqui a gente vai usar um espumante. Eu tô utilizando o espumante Brut. E em casa, só pra você saber, tá? O Spritz se faz tradicionalmente com Prosecco. O Prosecco é um espumante também. Típico, não tem nada a ver com o nome seco ou doce, nada a ver. Mas o Prosecco é produzido na região entre Valdobiadne e Coneliano, na região do Vêneto. Então é uma bebida típica da região do Vêneto, na Itália. Como é que eu sei isso? Eu morei ali perto. Então ó, quando a gente for fazer, o ideal é fazer com essas bebidas. Porém, se você não tiver, pode fazer com o espumante seco, sem problema nenhum. Aqui tem uma dica legal. Na hora que nós vamos abrir o espumante, ó, a gente tenta abrir ele com suavidade. Eu até fiz barulho demais aqui. O espumante, ele tem que fazer nada de barulho. Ele tem que fazer só um... Quando você vai abrir. Quando você faz assim, você perde um pouco de gás. E aqui, eu vou servir três medidas de espumante. Essa medida é uma medida de 30 ml. O outro lado é de 60 ml. Então ó, eu posso servir uma dessa. Com cuidado. E mais meia. A decoração desse drink, você pode utilizar, ó. Deixa eu pegar aqui. Uma rodela de laranja ou uma casquinha de laranja. Você que vai escolher. Eu vou colocar uma rodelinha de laranja aqui, que eu acho que vai ficar legal. E vai ficar bem gostoso. Ó, só dá um tombo. Porque senão, o que que acontece? Se você mexer demais, você vai perder todo o gás que tem aqui dentro. E aqui nós temos um Aperol Spritz. Se quiser colocar umas pedrinhas de gelo, vai super bem aqui, tá? Bebida de verão. Bebida de tempo gostoso. De tempo de sol. Pra você tomar super tranquilo. Aperol Spritz. A nossa primeira bebida de hoje. Vamos pra segunda. Beline. O Beline também é típico da região. Do Vêneto, principalmente de Veneza. E ele é feito com um purê de pêssego. E daí você vai falar, poxa, mas o que que é o purê de pêssego? Pêssego batido. Só que o pêssego daquela região é um pêssego que ele fica mais arroseado. Então, se você procurar a referência de Beline italiano, você vai achar ele meio rosa. Inclusive, no aeroporto de Veneza, o aeroporto de saída ali de Veneza, existe a bebida pronta pra você levar pra casa. Então, e ela é cor de rosa. Então, se você quiser preparar em casa o tradicional, que é mais arroseado, é difícil de você encontrar. Porém, tem duas formas de você fazer em casa e eu já vou te ensinar. A primeira delas é você pegar pêssego em calda, como eu tenho aqui, e fazer o seguinte. Olha lá, ó. Eu tenho um mini processador e eu vou colocar ele pra bater aqui, ó. Os pêssegos, eu tô colocando três pêssegos aqui, com quase nada do líquido dele. E vou triturar eles, vou transformar ele num purezão. Quer ver, ó? Pronto. Esse é o mais tradicional que se utiliza pra poder fazer o Beline. Deixa eu tirar aqui. Aê. Esse é o mais tradicional. Porém, se você quiser, você pode utilizar um suco. Suco de caixinha mesmo, que você encontrar. Dá pra fazer Beline também, vai ficar gostoso. Vamos fazer uma brincadeira? Nós vamos misturar os dois. Então, olha lá. Eu tenho que fazer uma proporção de dois pra um. Duas partes de pêssego pra... Desculpa. Uma parte de pêssego pra duas partes de prosecco ou de espumante. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar um pouquinho do purê lá no fundo do meu copo. Eu tô utilizando um copo tipo flute, que é o copo tradicional de se servir espumante. Eu vou colocar ali, ó. Mais ou menos. Um pouco menos de um terço. E vou colocar um pouquinho de suco também. Você pode fazer em casa, você vai ver que vai ficar uma delícia. Olha lá. E eu vou colocar aqui agora um pouquinho só. Do suco de pêssego. Perceba que pela própria densidade, o suco acabou ficando até por cima. Então, ó. A gente dá uma mexida. Pra ele poder homogenizar. Se você quiser fazer em casa só com o suco, beleza. Se você quiser fazer só com o purê também, beleza. E agora, a gente vai colocar o espumante. Com cuidado. Pra ele não exatamente espumar. E isso que o meu espumante tá geladinho, hein. Olha uma coisa que eu gosto de fazer. Deixa eu te ensinar. Tá vendo que ele subiu ali? A gente pega o seguinte, ó. Pega lá o copinho... Uma colher bailarina, que é essa colher que a gente utiliza na coquetelaria. E dá uma ligeira mexida. Que é pra gente poder fazer com que ele dilua um pouquinho. E esse pouquinho de perlage que nós perdemos não vai ser tão ruim. E agora, ó, devagarzinho, nós vamos completando com o espumante. E pronto. Olha lá, ó. Tá aí o nosso Bellini, que é um drink também especial. Se você quiser, com cuidado. Olha lá, ó. Coloca a colher lá dentro. E dá uma puxada pra cima. Só pra gente dar uma ligeira misturada. Não mistura demais, senão, olha aqui, ó. Ele sobe todo, vaza e não é legal. Então, faz com cuidado pra não fazer a mesma coisa que eu fiz por aqui, ó. E o legal dele é você ir tomando do jeito que ele tá aqui, ó. Hum! E daí, com o tempo, ele vai misturando. Deixa eu até dar mais uma mexida aqui, ó. Aí, olha lá. Agora ele já tá mais homogêneo. Hum! Hum! Que delícia que é. Que delícia que é o Bellini. Um coquetel super gostoso, com um sabor especial. Vamos pro nosso terceiro? Kir Royal. O Kir Royal usa um creme de cassis. E o creme de cassis nós vamos utilizar 15 ml. 15 ml é metade do meu dosador por aqui. Então, ó, 15 ml. E aqui, de novo. Ah! Tem gente que fala que dá pra usar o licor de cassis. Eu prefiro usar o creme, porque ele fica mais gostoso. E, de novo, olha lá, ó. Olha o cuidado que eu vou ter pra poder servir. Presta atenção. Com bastante delicadeza, a gente vai servindo. Porque depois você vai ver que ele faz até como se fosse um degradê. Como o licor de cassis ou o creme de cassis, ele tem uma certa quantidade de açúcar. Olha que bacana, ó. Ele faz um degradê da cor ali. Então, a gente tem lá embaixo o creme de cassis. E por cima, a gente tem o espumante. Olha que bonito que fica. Esse drink é muito charmoso. Muito gostoso. Na hora de beber, você pode misturar tudo ou tomar ele como ele tá aqui, ó. Hum! Hum! O perfume do creme de cassis é inigualável. Fica uma delícia. Então, 15 ml de... 15 a 20 ml de... É... Licor de cassis ou creme de cassis. E o resto a gente completa com o espumante. Último do dia, a gente vai fazer aqui um drink que eu acho super legal. Chamado mimosa ou mimosas. Dependendo de onde você estiver, tem nomes diferentes. É suco de laranja e espumante. Numa proporção de uma parte de suco de laranja. Olha lá, ó. Mais ou menos um terço do copo. Veio um pouquinho de mais, ó. Não tem problema. Tira. Aê! E o resto a gente completa com o espumante. Também com cuidado, ó. Vira de ladinho. E vai completando. Subiu um pouquinho? Espera um pouco. Deixa ele descer essas espumas. E você termina de completar. E tá aqui. Mimosa também. Um drink super legal pra você poder servir. Nas festas de final de ano. Deixa eu experimentar. Sinceramente, eu gosto de drinks mais amargos. Então, o Aperol Spritz pra mim é perfeito. Porém, olha a brincadeira de drinks que nós fizemos aqui. Todos eles, se você quiser. É que a minha colher agora tá suja aqui. Mas você pode puxar de baixo. Deixar ele mais saboroso. Que nem aqui, ó. Ele já deu uma separadinha. Eu já posso dar uma ligeira mexida. Pra ele poder misturar. E eu continuar aqui, ó. Experimentando. Hum. O meu drink que tá delicioso. Viu como dá pra gente brincar com drinks? Dá pra gente fazer coisas diferentes? É um assunto diferente aqui no canal. Que eu tenho certeza que a gente ainda não fez. Mas eu quero saber de você. Você gostou dessa brincadeira? Gostou da ideia de a gente fazer drinks? Comenta aqui pra mim. Pra eu poder saber. Se você gostou, a gente faz mais. E a gente pode trazer vários drinks diferentes. Eu trouxe isso. Porque a gente tá em época de final de ano. E eu acho que vale super a pena a gente conhecer drinks diferentes. Que a gente pode fazer com espumante. Olha lá, ó. Quase foi uma garrafa inteira. Ela tá aqui assim, ó. Pra você ter ideia. Quase foi uma garrafa inteira. A gente fazendo brincadeiras de drinks com espumantes. Assim, você consegue fazer o teu final de ano ser mais gostoso. E especial na tua casa. Dá pra fazer drinks sem álcool? Dá também. Por que a gente não faz isso aqui? Não sei. Você que tem que comentar aqui embaixo. Se você comentar e me disser. Quero aprender drinks sem álcool. Eu vou fazer também e vou te ensinar drinks legais pra você fazer. Com a família. Com os filhos. Pra que todo mundo possa beber um drinkzinho legal aí em casa. Na época de final de ano. E aí? Gostou dessas dicas? Gostou das brincadeiras? Então já deixa o teu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações pra não perder sempre que sai vídeo novo. Se você quiser saber mais sobre gastronomia. Tem uns vídeos aparecendo por aqui. Pra você poder entender um pouco mais. Como preparar uma boa ceia de Natal. Como preparar uma boa ceia de Ano Novo. E fazer ótimos pratos no teu dia a dia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito. E aqui é um... É um saúde, né? A gente bebendo aqui saúde. E vai cozinhar. Um bom apetito. 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 Obrigado.